Essa linda MT-030KM modelo 2023 é a moto da nossa ação entre amigos. Corre lá galera, já estão esgotando as cotas. Frete pro ganhador por nossa conta, link pra participar na descrição. Não deixa de fazer seguro pra sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Sni03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui nos assistindo. Galera, olha só o que acabou de chegar aqui no showroom da Honda Faria Motos de São José do Rio Preto. Eu vim aqui pra ver a questão da revisão da minha CB500X, que logo tá chegando a hora de fazer a primeira revisão dela. E já aproveitei pra ver e dar uma olhada nessa moto aqui que... Falar pra você, hein? Eu não tenho condição de comprar uma agora, mas... Deu vontade. Uma carenadinha nesse estilo aqui ia bem demais. Essa moto aqui ela é legal, cara, porque... Ela... É, tem essa característica aí de semi-esportiva, digamos assim, que eu acho que ela não entra aí como uma esportiva. Ela é uma Sport Touring, se eu não me engano. Mas pela posição, pela postura que ela oferece, você não fica tão carenado na moto. Eu tive a oportunidade de fazer teste aí, na moto do meu amigo Palmital, lá de Sertãozinho, e eu pude perceber isso. Você tem uma posição de pilotagem bem confortável, apesar de ser uma moto com esse design. Tem uma excelente potência, uma moto aí que proporciona uma boa adrenalina. E diferente da CB650R, você consegue desenvolver um pouco melhor por conta da aerodinâmica dela. É o mesmo motor, as mesmas características, praticamente, na ficha técnica, né? Quando eu tô falando de potência, só que por conta da aerodinâmica você desenvolve bem melhor na CBR 650R. Essa moto é linda, galera. Recomendo, se você tiver a oportunidade, ver uma pessoalmente. Lembrando que aqui são quatro cilindros em linha. Olha que coisa linda. Diferente do modelo anterior, ela tem alguns detalhes diferentes, como o motor que vem preto e nessa cor aqui é diferente. A rabeta também é diferente. Essa aqui ela não vem na documentação como modelo 2023, tá? Ela é 22-22. Tô falando isso porque recentemente também filmei a CB500X e a CB500ZF aqui na loja e ambas já vêm 22-23, né? Motos aí, modelo 2023. Isso ainda não aconteceu nem com a CBR e nem com a CB650R. Deve surgir aí, em breve, talvez um... Não o modelo, né? O modelo é novo, então... Eu acredito que eles vão mudar mais aí grafismo, alguns detalhes de adesivo, cores, enfim. Pra avançar o modelo 2023. Suspensão invertida na cor dourada da Nissin. Desculpa, o freio é da Nissin. Freio muito bom. E... A suspensão eu não sei a marca, galera. Eu acho que eu consigo ver por aqui. Tá show? Agora sim. Conseguimos identificar ali a suspensão. Olha isso, galera. Um vídeo bem simples, prático e objetivo. Eu não tenho a chave dela aqui nem pra ligar, pra mostrar o ronco e nem pra mostrar o painel. Mas a moto tá aqui. Vou distanciar um pouquinho pra vocês verem ela inteira. Olha aí. Chique, né? Eu penso em ter uma carenada ainda aqui no canal, viu galera? O pessoal aqui sempre pergunta aí se um dia eu não vou ter uma. Eu digo pra vocês que vou sim. O dia que der certo aí, eu pego uma moto carenada pra mim. Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos.